Fala, galera! Estamos voltando aí, dando continuidade ao nosso estudo da Lei Complementar 893 de 2001, que institui o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo. Olha só, na aula passada paramos aí no artigo 9, falando da disciplina policial militar no capítulo 3. E aí, eu vim com vocês e adentrei ao parágrafo primeiro. Fizemos um enorme mapa mental aí no quadro e agora a gente vai na literalidade de lei, perfeito? Vamos lá, acompanha aí comigo, olha só. São manifestações essenciais à disciplina a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. Eu quero que você pegue sublime legais e regulamentares. E aqui a palavra rigorosa, ok? Estou indo mais rápido porque na aula passada a gente já bateu isso aí no mapinha mental, no fluxograma. A obediência às ordens legais dos superiores. Então, superior mandou, ordem legal, eu vou cumprir, ok? Vamos lá. O emprego de todas as energias em benefício do serviço público. Então, ele tem que fazer isso em benefício do serviço público. Sempre, todas as suas energias. A correção de atitudes. As manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos. Ou seja, ele tem que se manifestar de forma espontânea para poder acatar os valores e deveres éticos. A colaboração espontânea na disciplina coletiva, na eficiência da instituição. Então, ele vai, de forma espontânea, colaborar para a disciplina coletiva e para a eficiência da instituição. Parágrafo segundo. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares do Estado, tratando no serviço ativo quanto na inatividade. Olha só. Esse daqui já é novidade para a gente. A gente tem que prestar atenção no seguinte. A disciplina e o respeito à hierarquia, ela deve ser observada tanto para quem está na ativa, quanto para quem está na inatividade. Perfeito? Então, preste atenção. Até quem está na inatividade deve observar a hierarquia. Fiquem atentos a isso daí. Ok? Vamos lá. Parágrafo terceiro. A camaradagem é indispensável à formação, ao convívio da polícia militar, incumbindo os comandantes, incumbindo, incumbindo, perdão, aos comandantes, incentivar e manter a harmonia e a solidariedade entre os seus comandados, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade. Então, o comandante, ele sempre vai tentar manter e incentivar a harmonia dentro e a solidariedade dentro dos seus centros de comando. Perfeito? E sempre que possível, estimulando essa aproximação. Por quê? Cada vez mais a equipe unida, a equipe aproximada, a gente vai ter cada um devotando a sua própria vida em prol do amigo, do colega, em prol do outro. E, com isso, a gente tem uma polícia mais fortificada, mais solidificada. Parágrafo quarto. A civilidade é parte integrante da educação policial militar, cabendo a superiores e subordinados atitudes de respeito e deferência a multos. Ou seja, então, essa civilidade é esse acordo, é esse tratamento cordial que um vai dispensar ao outro. Beleza? Isso daí vai ter que ter um respeito a atitudes mútuas. Beleza? Em relação, independentemente de hierarquia, o fato de existir hierarquia não quer dizer que o chefe pode fazer o que quiser com o subordinado. Ele tem que o respeitar. Perfeito? E vai ser respeitado também. Ok? A gente entra agora no artigo 10, que é muito importante, torno a dizer para vocês, tem uma pinha mental que eu vou colocar aqui. Olha só, fiquem atentos. Você tem que saber o seguinte, as ordens legais devem ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade à autoridade que as determinar. Então, peraí, se é uma ordem legal, tem que ser obedecida. E de quem é a responsabilidade? De quem a determinou? Ou seja, da autoridade que a determinou. Quando a ordem, ela parecer obscura, compete ao subordinado não se negar a fazer, mas sim ao recebê-la, solicitar esclarecimentos que sejam necessários ao seu total entendimento. Ele não vai se negar a fazer, fiquem atentos. Ele não se nega a fazer, ele vai solicitar esclarecimentos necessários. Parágrafo segundo. Cabe ao executante que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelo abuso ou excesso que cometer. ou seja, aquele que exorbitou no cumprimento daquela ordem, ele vai responder pelo abuso ou pelo excesso que ele vier a cometer. Seja no abuso pelo excesso de poder ou pelo desvio ou no excesso que ele vier a cometer dentro daquela ordem. Ficou tranquilo? Vamos lá. Geraldo, eu quero isso explicitado para mim num fluxograma. Vamos embora. A gente coloca. Então, primeira coisa que a gente tem que saber. A gente tem o quê? A autoridade. Beleza? Correto? Então, a autoridade, ela produziu uma ordem legal. Show de bola. Se ela deu uma ordem legal, essa ordem, ela tem que ser o quê? Cumprida. É óbvio. Beleza? Ela tem que ser cumprida. Agora, se do cumprimento dessa ordem legal, o agente que a cumprir, se ele exorbitar, ele responde. Então, a gente bota aqui. Se exor... exorbitar, responde. Beleza? Por que a gente deixa claro que se ele exorbitar, responde? Porque, até então, a responsabilidade é de quem? é da autoridade que deu a ordem. Então, vamos lá. A autoridade que der uma ordem legal, ela deve ser cumprida. Show de bola. Então, a ordem deve ser cumprida. Beleza? Agora, quem é que responde por ela? A autoridade vai ter a responsabilidade por essa ordem. Caso exista alguma exorbitação nessa ordem, quem exorbitar vai responder por ela. Beleza? E essa exorbitação, ela pode ser tanto por excesso como pode ser por abuso. Então, essa exorbitação, ela pode ser por excesso ou ela pode ser por abuso. Beleza? Estamos juntos? Agora, Geraldo, vamos lá. Vamos lá. E se a ordem for obscura? Geraldo, se a ordem for obscura, o que vai acontecer? Cumpre a quem estiver cumprindo, cumpre, perdão, a quem estiver realizando, dando cumprimento àquela ordem, solicitar Beleza? Cumpre o quê? Solicitar esclarecimentos para o total cumprimento. Beleza? Para o fiel cumprimento. Gente, cuidado, que na hora da prova, ele vai falar o seguinte, que se a ordem for obscura, ela não deve ser cumprida. Não vai confundir isso, entendeu? Não confunda isso aí. Se a ordem for obscura, tem que fazer o quê? Solicitar esclarecimento para o total cumprimento. Beleza, galera? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá. Então, vamos lá. Continuando aqui. A autoridade, ela deu uma ordem legal, tem que cumprir. Se houver exorbitação da ordem, responde aquele que estiver dando cumprimento por excesso ou por abuso. Beleza? Agora, se a ordem for obscura, aquele que tiver que cumprir a ordem vai solicitar esclarecimento para o total cumprimento e não deixando de cumpri-la. Lembrando que a autoridade que deu a ordem tem a responsabilidade pela mesma. Perfeito? Show de bola. Isso daí foi o esqueminha apresentado aí, vou botar aqui, artigo 10, tá? Artigo 10. Tá bom? Foi o nosso esqueminha do artigo 10. Então, copia aí rapidinho. Eu ia beber uma água, mas eu já sequei a garrafa aqui. Beleza? Aperta o pause que o titio vai apagar o quadro. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui com vocês, capítulo 4 da violação dos valores, dos deveres e da disciplina. A gente já aprendeu o que era disciplina, o que são os deveres, o que são os valores. Agora a gente vai aprender, vai entender como é da violação. Beleza? A gente vai aprender a respeito disso. Vamos lá. Disposições preliminares. Artigo 11. Ele diz aqui no artigo 11. A ofensa aos valores e aos deveres vulnera a disciplina policial militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumuladamente. Deixa eu comentar aqui com vocês. Eu vou tecer alguns comentários. Primeira coisa, o servidor público, o agente público, ele responde civil, penal e administrativamente pelos atos que ele pratica na qualidade de agente público. Isso daí é inegável. Perfeito? Agora, o que a gente tem que ficar atento é o quê? É que essas três esferas, elas correm soltas e apartadas. a esfera penal vai correr, a esfera administrativa vai correr e a esfera cível vai correr. Elas podem cumular entre si? Podem. Elas podem ser isoladas? Podem. Então, a gente tem que ter atenção com relação a isso. Beleza? Então, a gente tem que entender o seguinte, que a disciplina policiar-milital, ela pode ser vulnerada pela ofensa a valores e a deveres ensejando na responsabilização administrativa, penal e civil. Beleza? Podendo elas se acumular. Então, a gente cria um esqueminha aqui para ficar isso bem tranquilo para vocês. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, a ofensa, beleza? A ofensa tanto a valores quanto a deveres, elas vulneram a disciplina policiar-militar. Beleza? Então, essa ofensa a valores a deveres, ela vulnera a disciplina policial-militar. Beleza? Tranquilo? Agora, essa vulneração, ou seja, essa ofensa tanto aos valores quanto aos deveres, elas vão gerar, perfeito? Elas vão ser tidas como infrações. E essas infrações, elas terão, elas ensejarão em responsabilidade civil. E a dica que eu já te dou é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88. Ela tem a responsabilidade penal foi porque ele pode cometer algum crime, vou botar até aqui, entre parênteses, crime ou com travenção que ele praticou na qualidade de agente público, ou então ele responde administrativamente. Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do LAConcurso preparamos um curso super competitivo, são mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de personal coach. Aqui no LAConcurso, você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, personal coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades e 25 reais, você vai ter esse acesso aí, e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Está certo, meus amigos, espero vocês aqui no LAConcurso. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique no LAC.